Foi empolgante, ele foi gostosinho, foi legalzinho, mas os caras não aguentou Deram aqui, não sei quantos quilos foram por mim, 9 kills pra mim daquele jeito, bolado Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de H3P1 Então hoje eu tenho uma notícia boa para todos, talvez uma notícia ruim para outros Como por exemplo, para o Gustavo aqui que está sem aqui armadura né, o Gustavo tem que arrumar armadura e ainda por cima conseguiu uma skin que você tá de tipe Gustavo, tá complicado Sério? É milhão, o que aconteceu? Ah não, calma! Opa! Pronto! Tô aqui Luzão! What? Como que você fez isso? É a cabeça do meu filho! Ah, tá que susto! Tá, mas mano, hoje é o dia da gente se preparar, fazer as coisinhas que você tem que fazer porque daqui 4 dias será a grande final, entendeu? Então no episódio 15, vocês aí que estão esperando, vocês que estão aí ansiosos pela final, no episódio 15 será a final e a gente vai brigar, a gente vai tirar PVP e tentar ganhar esse negócio. Mas hoje, eu estava pensando aqui, nesse momento aqui, magnífico, a Mara de Rural e Rides Lates, que era assim pra gente arrumar aqui uns negocinhos né, como por exemplo você Gustavo, você podia tipo, por exemplo, fazer umas armaduras aqui, fazer um negócio, vou guardar aqui um diamante no baú. Tia Luzão, posso fazer uma Sharp 5 pra me dar brabo aqui? Eu acho que não precisa, porque ainda tem dias de Lucky Block que a gente vai fazer e aí você vai poder pegar algumas coisinhas da Lucky Block. O que a gente tem que fazer aqui hoje? Tifão! Oi! Você, meu querido! Eu! Gustavo, você tá aqui comigo, você mora aqui em casa né, então eu acho que é assim, você podia deixar o seu gravador ligado e aí você e o Gustavo vai na base do Cole, regaça eles e eu e o Paulinho vai na base do Donatello e regaça eles, vamos atacar, hoje a gente vai atacar e tentar roubar o baú, vamos tentar saquear o baú, o que você acha? Pode ser, pode ser. Fechou? Acho que vai ser da hora. Ô Gustavo, tem umas espadas aqui no baú aqui ó, tá meio lag. Cadê, cadê, cadê? Nossa senhora, o que tá acontecendo? O servidor vai cair, o servidor vai cair. É. Mas sabe por que isso aí? 3, 2, 1, voltou. Não, sabe por que isso aí? É, o pessoal tá tudo desesperado, tem gente no Nether, tem gente catando obsidia, tem gente fazendo tal coisa, tem gente tipo, fazendo, é, pode ter gente no Edge também, entendeu? Então o pessoal meio que tá tipo, em desespero, nesse momento aqui agora, o pessoal deve tá cada um em um canto, então provavelmente vai cair o servidor mesmo ó, caiu ó, e a gente vai ter que voltar de novo, isso se voltar né? Porque os caras devem estar tudo misturado, muito, muito, ó, voltou, voltou pra mim, não sei pra vocês. Voltou, 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 voltou. Tô tentando entrar. Tá, Gustavinho, seu auge tá um pouco baixo, tem uma espada Sharp 3 aqui, dá pra você pegar ó. Dá pra você pegar. E aí? Melhorou? Melhorou, melhorou um pouquinho. Ai, meu Deus. Ó, vamos fazer assim, leva com vocês também uma bigorna, faz uma bigorna aqui agora, porque se a armadura de vocês quebrar no meio do caminho, vocês conseguem consertar com a bigorna. Entendeu? Leva a bigorna que é importante. Melhorou. Vou pegar esses ouro aqui, já vou fazer bloco, pra deixar aqui já pra fazer maçã do encantado né? Pra não falar o nome, né? Maçã da Braba, novo nome. Tem 10 blocão de ouro, então lembrem-se, peguem ouro se for possível, se for possível, peguem dos caras, não sei, peguem de quem que vocês quiserem, só peguem ouro. Tô guardando as coisas importantes no baú, se vocês quiserem guardar também coisas que não couberam aqui, guarda também no baú, que vai ser importante. Ó, tá dando muito lag, todo mundo abriu os baús, acessando os baús. É porque, mano, tá todo mundo, tipo, fazendo tudo junto, tá, o pessoal no desespero, entendeu? Agora que a gente vai começar a matar, aí o bagulho fica louco, o bagulho fica louco porque, tipo, não tem o que eles fazerem aí, mais ou menos isso. Tá, tô levando enderpeel aqui, tem enderpeel aqui nesse baú aqui, e vocês, se eu fosse vocês, eu pegava umas poções de força aqui pra levar também. Tô com quatro aqui, tô com quatro, de modo de speed. Edu, eu peguei a bigorna daqui mesmo, viu? Tá, não tem problema não, não tem problema não. Beleza. Ó, leva a poção, leva a poção aí, leva a poção. Eu vou guardar as plantinhas do Nether tudo dentro do baú, porque eu não tô afim, vai que os cara já descobriu onde que é a nossa base, né, vai que eles vêm aqui. Vou pegar o Sharp 5, Sharp 4 e guardar aqui no baú também, senão ele não arreta. Fechou, fechou. Bora então, gente, bora então, vamos atacar esses caras, vamos arregaçar ele, que hoje é dia da gente fazer eles passar raiva, eu só quero isso. Vou cortar aqui o vídeo desse jeito, né, pra gente não mostrar a nossa legalização e... É nóis! Gente, eu e o Paulinho tamo indo aqui pela direita, eu não sei se é o do Donatello, eu acho que é o do Donatello, então eu e o Paulinho vamos ir por lá, sem gastar maçã, sem gastar nada, Paulinho. E eu acabei esquecendo a bigorna, você trouxe a bigorna? Não trouxe. Você tá de cavalo, você consegue voltar lá? Volto, volto, volto. Volto eu pego. Você vai ajudar a achar o Tifão também, que o Tifão me largou pra trás. Ô louco, vem naquela torre que a gente fez, Augusto, tá bom? Ah, beleza, beleza, tô chegando. Tá, o servidor tá de boa agora, deixa eu ver. Acho que sim. Tá suave, tá suave, agora tá suave. Se não tiver, Edu, vai lagar de tanto que não vai dar espadada neles. Mano, deve tá cada um pro canto, eu nem sei se vocês estão na base deles, sério. Eu tô indo lá já. Certeza, esse cara deve tá igual ratoeira aí embaixo, aí, ó, camperando. Nossa, eu travei de novo, velho. Nossa, tem um lugar aqui cheio de lava, velho. Eita, Jesus. Ah, mas você tá travando porque tá de cavalo, né, o... O Paulinho. Nossa, é por causa disso, tá cheio de lava aqui dos caras, tá travando tudo. Nossa, a lava tá descendo, subindo e tá travando tudo o servidor, filho. Nossa, eles tão cagando o servidor. É, eu acho que caiu de novo. Ih, caiu. Nossa! Ferrou. Vou falar aqui, ó. Doni tá fazendo cair o server. Tem muita lava na base deles. O servidor não vai aguentar. Pronto, falei, gente. Não sei se eles vão ser legais e tal, de tirar o negócio. Mas só sei que o servidor não tá aguentando. Ó, no geral tá caindo junto. Só de chegar perto da lava. Ainda mais eu que cheguei aqui depois. Mais um cara carregando um chunk de lava. E aí deu nisso. Eu vou até tirar a renderização da lava aqui. E vou arregaçar. Eu vou começar... Não. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu não vou fazer, Paulinho? Oi? Eu vou. Cadê? Deixa eu achar só a lava primeiro aqui. Mas eu vou, eu mesmo, tirar a lava deles. Se eles quiser, eles vão lá pegar mais lava. Já usa a lava neles, já é. Tem mesmo isso aí mesmo. Detalhes, detalhes, detalhes. Mano, onde tá o negócio da lava? Onde que fica a animação da lava, gente? É a animação geral, eu acho. É, deixa tudo off. Off, é. Vou colocar flame off. Vou colocar aqui, ó. Fire off. Tem coisa aqui, Edu? Não tem, né? Ferro. Ferro? Não, não. Volta então, volta. Deixa de boa. A gente morre e pega. Acho que não. Qualquer coisa a gente morre. Melhor coisa que você fazer. E aí eu vou colocar... Você deixa aí, Edu. Cadê o da lava aqui? Tirei. Tirei a animação da lava. Pronto, agora a lava tá parada ali. Mano, tá muito feio. Velho, eles merecem. Mas não faz o servidor cair, eu acho, né? É, mas não faz o servidor cair. Pelo menos isso. Mano! Tá impossível. Deixa eu pegar aqui um pouco de terra. Eles mesmos não estão aguentando, ó. Ó o Chris, no time dele. Eles mesmos não estão aguentando ficar ali, ó. Ah, não aguenta não, filho. Muita lava. É porque o problema da lava é que ela fica mexendo, né? Aí vai pesando. Tá, eu mesmo vou tirar esse negócio aqui. Vou fazer o trabalho aí por nós. Trabalho aí, Edu. Eu não sei qual foi a pira deles fazer proteção com lava. Só sei que eu mesmo... Nossa! Paulinho, acabou de ver. Paulinho, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da zona que tá aqui. A gente acabou de encontrar os moleques, Edu. Acabou de encontrar os moleques? Acho que eles viram a gente, hein. Faz o work. Vamos embora, Gustavo. Vamos, na hora que você quiser ir. Na miúda ou quer ir no louco? Ah, não. Tá vindo aqui, ó. Deixa eles vim aqui, ó. Vem, vem, vem. Tá brigando, tá brigando já? Vamos brigar, vamos brigar agora. Não, aqui eu virei. Remove lava. Pronto. Opa, Gustavão, aí. Já foi na boa. Que isso, o Gustavão já arregaçou ali, ó. Tô louco, tô louco, tô maluco. O Gustavão aprendeu comigo, né? Aprendeu comigo. Até parece, né? Bora, Paulinho. Até parece, né, Paulinho? Você esqueceu que eu sou o cara que ensinou ele de tudo? Você esqueceu que eu ensinei o Edu, cara? Até parece, né? Olha o que eu vim aqui, ó. Tô movendo toda a lava deles aqui, ó. Os caras não me viram ainda. De novo, de novo, vindo aqui, de novo. Ai. Já era. Vamos. Vamos pra cima dele, Tifão. Você mora. Nossa, Edu, mas tem muita lava. Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles. Pode engaixar os baús deles, né, Tifão? Vai, vai, vai que eu acho, vai que eu acho. Tô chegando, tô chegando. Tô botando isso pra correr aqui. Tô fazendo um bem pro servidor aqui, ó. Os caras nem me viram ainda. Nossa, eles fizeram um vulcão aqui, tá louco? Fizeram, fizeram. Fizeram, fizeram. Eu tô correndo, eu tô correndo de mim aqui, Tifão. Vai caçando, vai caçando. É básico. Fizeram, fizeram. Matei um aqui, ó. Matei um. Matei um. Tô vendo eles lá, nascendo aí. Quem que eu matei? Foi... Tá aguentando aqui não. Foi o Cidane, é, o Cidane do time dele. Foi o Cidane. Olha os caras dando uma fechada aí, ó. Tem outra, véi. Ah, essa que é a estratégia deles? Que estratégia de cocuzinho? Olha os caras vindo atrás de mim, Gustavo. Tem três. Consegui uma chata, Tifão? É bom, véi. Não morre em nada. Pega ele aí, Paulinho. Vai pegar eles? Tifão, minha armadura não aguenta não. Calma aí, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Já era? Já era, já era. Porra, bom, tô voltando, Tifão. Vem. O que que tá acontecendo aí, o que que tá acontecendo aí, gente? Tá trumando aqui na gente. Nossa senhora. Gustavo. Vai tudo morrer agora. Aguenta aí, Gustavo. Agora a gente tá fazendo... Flechado, flechado. Aqui a gente tá fazendo um trabalho bom pra comunidade. Aqui tá complicado aqui a situação. Nossa, morri! Eu também posso morrer. Paulinho, eu mato ele. Você fica lá, você fica lá tirando a lava. Então vai, então vai. Fechou. Eu fico aqui matando eles. Relaxa. Eu tô fuzilando eles aqui, velho. Tô deixando eles fazer nada aqui. Eu tô aqui num bagulho louco. Você não tá ligado? Animação... Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar de força aqui, matando. Vocês estão fazendo de tudo pra me acertar. Ninguém tá aguentando aqui, não. Ninguém tá aguentando comigo, não. O pai tá louco. O pai tá louco. Só não achou o baú, Edu. Tô voltando, tô voltando, Gustavo. Dona elagou. Ui! O bagulho tá feio aqui, ó. Eles estão lagando muito mais que nós, Edu. Eles estão lagando muito mais. Eu não tô aguentando com aqui. Porque a gente tirou as animação, né? É, eles estão lagando. Cristiano vai ser ajudando. Tifão, você voltou, Tifão? Tô voltando, tô voltando. Se não, já era pra mim aqui. Ah, então já era pra você, então. Ah! Eu tô voltando. Eu tô meio longe ainda. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano, eu não consegui marchar. Como é que tá aí, Edu? Não consegui, não. Tá feia a situação aí. Nossa, eu vou morrer pro... Morri. Tá feia. A situação tá feia. Não tô zoando, não. Os cara colocou tanta... Os cara colocou tanta lava aqui no negócio, mano. Tá ruim até de chegar. Não deu, não deu, não deu. Tá todo mundo correndo atrás de mim. Todo mundo correndo atrás de mim. Então, tá de boa. Tô chegando, tô chegando. Não deu. O Gustavo tá correndo brabo. Ô, ô, Paulinho, você checou aí se sua armadura tá ok? Não, a armadura tá tranquilo. Eles não chegaram a bater em mim, não. No máximo, só o peitoral aqui que tá quebrando, mas... É de diamante normal. Gustavão! Hum, cheguei. Mano, acho que eles pararam de correr atrás de mim. Cadê você? Cadê você? Tô vendo, tô vendo eles. Boa. Boa. Eu tô tendo que consertar aqui minhas coisas aqui porque tá feia. A situação tá feia aqui, mano. O cara bateram em mim hard ali, ó. Aqui, Edu, vou fazer a bigorna pra gente, hein. Eu tô com uma aqui. Nossa, tá muito caro pra... Pra pegar e restaurar, velho. Tá ficando mais caro, cada vez que você restaura. Nossa, a minha bota... Nossa, tá impossível. Eu vou ter que conseguir outra bota. Essa aqui tá feia já. Tá tudo indo aqui atrás de mim, tipo. Vamos levar pra você. Vem, vamos voltar, vamos voltar. Se eu fizer uma outra bota e colocar ela do lado. Tive uma ideia, tive uma ideia, Paulinho. Tive uma ideia. Ô, pega esse cara. Nossa senhora. Mais um baldão que eu vou tacar água lá de cima. Tô sem vida, tô sem vida, Gustavo. Tô sem vida, sem vida. Ah, eu também. Eu também. Ô, foi? Volta, gente. Volta, gente. Vamos ajudar a gente na missão. Na missão, arruma o server. Não tem problema. Morre, morre. Não tem problema. Bora, bora. Tão voltando, tô voltando. Ajuda o server. Michão, ajuda o server. Tô chegando, Tifão. Tô chegando. Beleza. Tô aqui no fiche, Edu. Você não tem noção. Não, você não tem... A menor noção. É que a gente tirou muito ainda. Mas você não tem noção. Se liga. Cadê você? É aqui perto do fiche? Eu tô aqui, não. Tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tô aqui com você. Cadê você, Tif? Tô aqui em cima. Tô aqui no fiche. Cadê você? Você tá aqui em cima? Tá no fiche. Ele tá em cima. A gente tá literalmente no fiche. Você que não tá no fiche. Caramba, eu tô vindo errado. O fiche tá maluco, velho. Ele tá indo no fiche. Sabe onde tem as torres? Onde ficou a torre dos inimigos? Ah, tá. Você tá bem... Não, eu tô naquele fiche que teve aquele spray. Me lembra? Ah, então é pra frente. É aqui pro lado. Dizendo que não é o fiche. Aquilo lá foi a pirâmide, por. Tifão dando carro errado aí, Tifão. Na hora do PVP, isso dá problema, hein. Não, não. Não é a pirâmide. Foi o... O fiche mesmo, por. Ah, eu não sei onde que foi. Ó, tem uma construção. É o que o Inê fez. É ali pra frente, Edu. É, mano, a gente faz ideia. Paulinho, cadê os baldes de água? Você tem quantos aí? Eu tenho um aqui, mas eu consigo fazer mais. Dá aí, então. Faz mais. Dá esse aí pra mim. Mas faz mais. Como aí? Faz mais. Mano, a gente vai dar trabalho pra eles, hein. Eu tenho dois baldes aqui, Edu. Quer que eu coloque água? Coloca, coloca, coloca. Vem aqui, vamos em direção à base deles. Tá, pode indo já? Pode indo, pode indo, pode indo. Tá, vou pegar o balde aqui. Tô aqui. Mano, pra cá, Augustão. Isso aqui não é Du aqui. É, aqui também vem. Ah, eu tô vendo aqui já, ó. Mano, o bagulho virou o Nether. E eu não tô zoando. O bagulho virou o Nether. Meu Deus! É, depois te perguntas que o server tá caindo, né? Palma, que eu não vi ainda. Caramba, velho. Que isso? Pra quê? Pra quê, né? Eita, bixigueira. Os caras spawnam um vulcão, irmão. Tá, dá aí, gente. Dá aí. Dá aí os baldes. Dá os baldes. Dá os baldes que eu vou fazer. Nossa senhora. O dever de vocês aqui agora. Não precisa. Eu tenho a picareta do Millennium aqui, ó. O dever de vocês aqui agora, nesse exato momento, é fuzilar eles. É matar muito eles, porque eu vou subir. E vou tacar água em tudo. Se liga. Vou pegar só um pouquinho de terra. Onde que eles estão, Edu? Olha lá, eles não estão fazendo brincar nenhum online no servidor, velho. Não estão, não, porque tá dando muito laga. É, eles são burros. Mano. A estratégia deles beneficia a gente. Então, como eles são burros, eu vou ter que subir e fazer o trabalho, né? Então, bora lá. Oi. Sem brincadeira. Eu olho pra trás assim, o FPS vai pra 200. Eu olho pra lava, ele cai pra 150. Perto de 50 FPS, só pra olhar pra lava. Nossa senhora. Sabe o que a ideia pensou? O senhor jogou um tanto de lava e falou assim, ah, eles vão vir aqui, vai jogar água pra gente, vai virar obsidian. Stone. Não, mas só vira um obsidian, não vira tudo. Não, não vira tudo. Não, não, não. Cada pontinho desse vira um obsidian só. É, só os pontinhos. Nossa, já caiu, velho. Ah, é verdade, né? Também uma aqui. Relaxa que eu tô chegando com a água. Não tampa não, tampa não. Eu vou tentar, ah, tá, beleza. Não tampa não que eu tô chegando com a água e a água vai ajudar. Vamos achar, oh, não, podia achar a base deles pra pegar algumas coisas, né? É aqui, é aqui a base deles e tudo isso, Gustavo. É ali em cima ali, Gustavo. Vamos lá. Ah, então, já tô subindo lá, velho. Oi, Edu. Hã? Não é querendo assim falar nada, não, mas... Pegaram nossa plantação aquela vez, hein? Não, me falaram assim... Os caras tá saindo da cúpula aqui, velho. Que tem um baú escondido, Edu, nessa montanha aqui perto do vidro. Hum... Agora eu não sei se é essa daqui ou lá do fundo lá, que tem, ó... Os negócios que não quebram. Peguei diamante, Gustavo. Tô rapelando tudo aqui que eles têm. Vamos quebrar isso aí. Cuidado da roda. Tava pegando bola de neve, pensou que ia funcionar, velho. Ô, quebra o portal deles. Quando a gente estiver lá, eles nascem outro, ô... É, mas é obsidia, nasce obsidia pra eles, não compensa. Ah, então tá. Aí eu quebrei o baú de coisa deles. Tipo, vamos ver se acha aí o negócio aí. O quê? Eu tô procurando, tô procurando. Ah, fé, a água congela aqui, velho, por causa da chuva. Nossa. Coloca um bloco embaixo do gelo, Edu. Ah, não dá, na verdade. Dá, dá, vou ter que fazer isso. Pô, impressão minha, ou eles saíram da cúpula aqui, velho? Acho que eles estão no Nether. Não, mais antes, porque, ó... Ó a cúpula quebrada aqui. Cadê eles? Eles estão no Nether, será? Tá. Mano. Achei uma ideia. Nossa! Cheio de iron aqui, ó. Rouba tudo, rouba tudo. Luteia tudo. Nossa. Tô passando a mão. Vai travar isso? Tipo... Nossa, trava o cobrizinho. Ai, caiu. Nossa, é cenoura, Gustavo. Pega a cenoura. Pega a cenoura. Mano, vocês não têm noção. O que eu tô fazendo aqui de água? Se parar de chover, é meio caminho andado. Por quê? Nossa, o que é isso? Porque agora vai lagar de água, a base deles. Meu Deus... Opa, achei um baú aqui, hein? Achou? Achei um baú aqui, ó. O que tem? Ó, tem fortuna, só, infinity e aqueles arcos que não valem. Será que é lá do outro lado? Tem poção de dano. É, escondei em algum lugar. O mal deles tá escondido. Nossa, o gelo tá atrapalhando, velho. A chuva tá atrapalhando. Não tá tendo o que fazer aqui, não. Nossa, pior que é verdade, tá nevando. Tá nevando, chovendo. Vai ter que ser o plano B, hein, Edu? Ainda bem que eles vazaram. Achei onde que eles estavam minerando aqui. Nossa, que raiva, velho, desses caras aqui. Pô, os caras não têm senso nenhum, né? É uns tontos, velho. Cara, não tem senso nenhum. O PC deles nem tá nem aguentando. E eles tão continuando ainda. Acha que tá legal. Sabe o que, Edu? É que se eles fazem isso e todo mundo começa a crachar, eles não perdem, entendeu? Mas eu não vou crachar. Aí, meu PC fica de boa. A única coisa é crachar, é o servidor só. É, o meu também tá de boa. É, o servidor cracha e ninguém perde. É, ninguém faz o final também, né? É, então. Ah, eu tô tirando manualmente mesmo. Mano, era uma estratégia assim pra atacar. Hoje eu falei assim, vou fazer um vídeo assim e vou atacar geral. Vamos atacar eles de pegar itens e tudo mais. Mas tô vendo assim que os caras tão com umas ideias muito erradas. Uma delas é essa, de simplesmente colocar lava, velho. É muita burrice, velho. Muita burrice, pra não falar o pior. Muita burrice. O servidor não tá nem aguentando, mas tudo bem. A gente vai vir aqui. Se ele continuar com essa lava, eu vou vir aqui todo dia. E vou vir punir todo dia eles. E eu falo, tipo, matar eles. Eles não vão jogar mais esse jogo. Eu já tô avisando. Virando bombeiro. Vamos ter que virar bombeiro aqui, ó. Vamos ter que salvar aqui o rolê. Pelo amor de Deus. É isso então, gente. Vejo vocês então. Amanhã, prepare-se, porque daqui quatro dias vai começar a brincadeirinha. Vai começar a final. E aí, mano, tem que torcer. Torce. Torce muito tudo por mim aí. Comenta um comentário aí, por favor. Coloca um aí, pra vocês que estão torcendo por mim. É nóis. É nóis. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.